A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. A Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Eu estou trabalhando da mesma forma, sou uma pessoa que eu tenho livre trânsito em qualquer partido, eu não levo a política na ponta de faca, eu faço a política limpa, a política honesta, eu não brigo com ninguém, eu respeito todo mundo e da mesma forma todo mundo me respeita pela pessoa que eu sou e pela forma que eu ajo, pela forma que a gente trabalha. Quero continuar trabalhando pelo município de TAPS, eu escolhi TAPS para viver, é a minha cidade natal, hoje é TAPS. Quero ver a cidade crescer, eu quero ver o desenvolvimento de TAPS. A Câmara vai ter uma nova formatação, ficou três vereadores do PP, três vereadores do PDT, dois vereadores do PMDB e um vereador do Democratas. Vamos conversar, vamos trabalhar, vamos analisar as possibilidades, possibilidades, mas queremos trabalhar pelo município e pelo desenvolvimento de TAPS. Isto sempre. Obrigado a todos, as 330 pessoas que confiaram, que acreditaram em mim. Eu digo sempre 330 porque eu fiz 331 votos e um voto é meu. E podem ter certeza que eu vou continuar trabalhando e dando o meu melhor pelo município de TAPS. Obrigado, Kevin. Muito obrigado a ter vila. Obrigado, Kevin.